Bom dia, povo de Deus! Olha o tempo, como é que tá bonito aqui, ó! Caraca, hein? Tempo azul, esse que vai bombar, esse que vai fermer. Gente, eu tô aqui no Porto da Barra, aqui em Búzios, que tô indo lá no campo lá, né? O cara da internet chegou pra gente poder fazer a transmissão ao vivo, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o seguinte aqui, ó. Se vocês quiserem comer num lugar legal, é aqui, ó, Ponte Mar, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, Ponte Mar, conveniência e hamburgueria, tá? Aqui o almoço, os lanches, os hambúrgueres, os xisbúrgueres, a pizza, tem prato feito, quentinho, tem tudo que tem direito aqui dentro, cara. E pode vir com tranquilidade, que aqui é, posso ter pra você com certeza absoluta, não é porque já foi do propaganda, não. Vou dizer porque que é bom isso aqui. Isso aqui é bom, sabe por quê? Isso aqui é do presidente do Búzios Motoclube, gente, então, ó. Aqui você vai ser super bem atendido, procura aqui a Graziere, que é a esposa dele. Tô abrindo agora, né? Não abriu ainda. Tô preparando o almoço. Bar e restaurante, Ponte Mar, tá? Pô, muito legal, muito legal. Pode parar aqui de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, o tempo que você quiser, tomar café, comer pão, comer esse lá o quê, almoçar, tem que tirar gosto, tem cerveja, tudo muito gelado, muito bem feito, muito limpinho, pode vir pra cá, tá, gente? Então agora, passando até pelo Ponte Mar, para aqui, toma um refri e vambora. Agora, deixa eu voltar pra minha rota. Então vamos lá pro campo? Vamos lá pro campo, então. Eita, mas enfim, a gente não buzinar, é só você deixar eu passar, aí você não precisa ficar buzinando, né? Então, gente, esse aqui é o caminho pra ir lá pro Búzios Biker Fest, tá? O pessoal da internet tá chegando lá, colocando a internet de altíssima velocidade pra mim e pra aeromídea digital. Eles vão fazer todo o procedimento da... Eu não vou ficar com aquele meu celulazinho lá no... Lá no chiqueirinho, não, lá no quadradinho, não, tá? Ele vai ficar com câmeras móveis, né? E tudo com mesa de edição, jogando pro telão, vai ser coisa de primeiro mundo, entendeu? Vou me sentir a Globo, vocês vão gostar muito da transmissão, e vou fazer entrevistas pra quem quiser ser entrevistado, falar do seu evento. Me procura durante o evento, fala assim, Alberto, eu queria sair na entrevista aí, quero que você fale do meu evento, né? Pessoal vai de... De Olaria, que vai ter o evento lá no YouTube, em Rosos do Sul, no YouTube, setembro, bigode, se o bigode tiver aí, vou me entrevistar o bigode. O bigode vem com certeza, né? Se ele não vier aqui, pô, o Ronaldo mata ele, manda matar ele, manda cortar os bigodes dele com um gilete cega, né? Caramba... O cara aqui atrás gosta de tocar buzina, tem gente que adora, sabe que eu nem sei se meu carro tem buzina? Eu não toco buzina não, vou soltar mais, nem tocar buzina, coisa feia, né? Esse aqui é o caminho, você passar lá pelo portal, você vai cruzar toda a parte de dedo de buso, tá vendo? Passar para aquela votatória-zinha que a gente passou, aí vai mais em frente, aí a gente vai fazer o retornozinho, as bandas vão entrar por trás do palco, hoje eu vou entrar, e o povo de Deus vai entrar lá pela entrada principal, hoje tem um portal bonito, você tirar foto e tal, tá? Tempo tá lindo aqui, tá vendo, gente? Ó, vamos lá ver só um pouquinho, ó, 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 tempo bonito, hein? Tem uma nuvem, hein? Que lindo, hein? Maravilhoso, hein? 16 bandas, gente, eu queria saber de cabeça as 16 bandas. Mas vamos falar, vamos lá pelo sábado, sábado começa com Red Plush, aí sábado eu sei de cabeça. Red Plush, depois vem às 4 horas da tarde, depois às 6 horas da tarde, tem a ideia caçada, tá? Cada banda vai ocupar uma hora e meia, com meia hora de intervalo, tudo organizado, tudo certinho. Aqui não tem atraso, tá, gente? Chega na hora da banda, você que assistiu uma banda especial, que chega meia hora antes, que ela vai começar na hora certa, não tem atraso, tá? Então, é, 4 horas Red Plush, 6 horas Deca Sally, 8 horas Hot Rock V8, maravilhosa. Depois de 10 horas, vai ter o Blood Melody, tá começando a esquentar o passinho da galera, né? Vai ter muito passinho, vai ter muita, muita brincadeira, muita alegria, vai ser maravilhoso. E depois, meia noite, começa então a banda noturna, que aí vai acabar pra todo mundo, vai quebrar o esqueleto de todo mundo, o pessoal vai rebolar demais, né? Não vai aguentar o trampo, a peteca, mas domingo tem mais, hein? Domingo tem, tem Oreos, tem o cover do ACDC, tem o cover do Guns N' Roses, tem o sax do, 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 do Robson Zulu, né? Tem Show de Willing, tem Globo da Morte, Show de Willing, Globo da Morte tem todos os dias, tá? Todos os dias tem Globo da Morte. O evento começa na quinta-feira. Aí, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, pra vocês verem como é que é pertinho o camping. O camping é muito perto, cara. Eu não sei certinho qual é a escola, quando eu não fui lá, mas eu sei que é atrás da rodoviária ali. Toda rodoviária pra lá, a gente vai ver quanto tempo vai levar do camping até lá, tá? Não sei se eu descubro aqui mais ou menos, onde é que é o campo. Mas eu não vou lá agora não, é logo aqui atrás aqui, é por aqui, tá vendo? Tem aqui o Parque Radical, deixa eu ver aqui, mais pra cá pra frente não, não é aqui não. Não é aqui não, aqui é onde tem a feirinha aqui, toda quinta-feira tem uma feirinha. Se vocês quiserem vir na quinta-feira, aqui na feirinha também podem vir conhecer. Aqui tem um campo de futebol, nem aqui ainda não, não falta mais. Tô longe pra caramba aí. Darumã. Mas o longe você vê como é que é rapidinho, né? Sei lá, quase perto do portal que eu tava. Ah, agora que eu tô me achando já. Já tá chegando já no evento já. Ainda não te mostrei onde é que é o campo. O campo é por aqui agora, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu já fui a pé já várias vezes, sabe? Esse pedaço aqui até lá, lá cinco minutos a pé. Ó, Ferradura, Rua das Pedras e João Fernandes. Nós vamos lá pra pedra João da Rua das Pedras, no centro, que é o campo da CEP, tá? Eu acho... Não, aqui é a feirinha, aqui é onde é a feirinha. Aqui é a feirinha. Eu já fui daqui até o evento, até o centro de Buzapé já. Tranquilo. Daqui que eu já fui. Pra cima é que a gente tá perto, né? O ser humano, ele tá muito egoísta, né? Não deixa ninguém entrar no lugar. É uma brava do cacete. Ó, Parque Radical. Acho que é nessa rua aqui, ó. Nessa rua aqui que é o câmbio, tá? Eu acho. Tem certeza não. Entra aqui, é uma escola ali. E aqui, ó. Passa o Parque Radical. Aí vem ali, você anda esse pedacinho aqui, ó. Aí você pega o Centro Cultural. Ó, aqui é o Parque Radical, tá vendo? Anda esse pedaço aqui. Eu nem sei se é pro Radical ou se é pra ele lá. Aí vem aqui a rodoviária. Cadê a rodoviária? Ó, Milho 1, tá vendo? Aqui é a rodoviária. Aí vem aqui o... Já a esquerda já tá chegando já o... O campo da série. É só esse trechinho que anda aqui. Pode deixar a moto aqui a pé, deixar a moto lá e vem a pé também. Aí a escolha é sua. Se beber muito mesmo. Deixa a moto quietinha. E faz tudo a pé, que aqui é tudo pertinho. Tá vendo? Aqui é o Centro Cultural, que é a direita. E ali na frente, o azul, tá vendo? Ó, azul. Aí já tá o campo lá. Olha o vento lá, ó. Tá vendo o vento lá? Então agora eu vou fazer o primeiro retorno. Você viu que não durou nem um minuto de carro, né? A pega... A pega dá cinco minutos. Vamos lá que eu vou fazer agora o retorno. E vou entrar aqui pra gente ver lá. E vou parar ali perto do... Eu vou dar uma passeadazinha lá dentro. Não sei o que é que tá ficando, né? Que eu vou ter que conversar com o pessoal da internet. Ó, faz esse retorno aqui. Faz esse retorno aqui. As bandas, ó. Presta atenção as bandas, viu? Fez o retorno. Entrou nessa primeira rua aqui à direita. Ele tem que entrar no portal, ó. E para do lado do... Ih, o campo tá fechado aqui. Não tem problema. Vou entrar pro outro lado. As bandas vão entrar por aqui, tá? Tá vendo? As bandas vão entrar por aqui. Eu vou entrar por lá. O povo de Deus. O pessoal das motos e tal. O pessoal a pé. Aí tudo vai entrar. O pessoal que vem do camping, tá vendo? Vai andar daqui. Então daqui até lá. Você já tá no camping. Vou entrar aqui, ó. Foi bom entrar aqui, sabia? Isso aqui vai passar lá. Também não dá pra passar lá. Então eu vou parar aqui mesmo. E vou a pé lá. Não dá pra entrar de carro aí já. Postão lá do outro. Coisa fechada. Ó lá, ó. Consegui lá o palco. Ó lá, tá vendo? Eu vou lá agora no palco, tá bom? Vamos, vamos, vamos. Vamos a pé. Com o celular? Vamos a pé, né? Agora vamos a pé aqui. Deixa eu botar aqui meu powerbank. Deixa eu botar aqui meu powerbank. Deixa eu ajustar o carro. Aguenta que não dá pé agora. Não dá pé agora. Agora é a pé, né? Não é mais de carro não. Aguenta aí, aguenta aí que... Tô botando aqui meu powerbank pra aguentar a bateria de tudo, né? Sem powerbank. Como é que eu vou fazer esse trabalho todo? Não tem coisa estranha. Então vamos lá. Ah, tô sentindo o carro. Uh, isso aí. Vambora então, ó. Agora vamos lá. Até o palco. Pronto, vamos lá. Pera aí se eu guardar a chave. Pronto, vamos lá então. Agora é a pé. A pé. Aqui tem o clube da SEB, né? Aquele... A sede deles, né? Tem as fasqueirazinhas e tal. Eu acho que eles... Não sei se vão ter um barzinho funcionando ali. Bom dia, tudo bem? O pessoal da internet chegou ainda não? Oi. O pessoal da internet não chegou ainda não? Não. Bom, os caras falam porque eu vim correndo aqui, que eles estavam aqui me esperando. É, a gente tá chegando aí. Brincadeira, os caras se enganaram. O que é que eu quero? Quero. Eu adoro filmar o que é o que é o que é. Vamos lá pegar o que é o que é o que é. Chegou bravo com a gente. Olha lá. Olha lá. Olha só o tema que tá bonito. Quero, 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 quero. Vem cá, quero, quero. Olha, ele sabe que eu quero ele. Ele sabe que eu quero ele. Tem dois. Tem um lá também. Vamos atrás desse aqui. Por causa da internet não vem, a gente fica perturbando aqui o que é o que é o que é. Quero, quero. Vem cá, quero, quero. Você é teu amigo, cara. Não vou fazer nada contigo, não. Vem aqui, quero. Quero, quero. Você vai lá pra perto do outro? Vamos lá, vai lá pra perto do outro, ó. Olha, você junta o outro lá. Você vai filmar os dois, né? Olha, olha os dois lá, ó. Bom dia, povo de Deus. Quem é o macho e quem é a fêmea? Não dá pra saber, né? Ó, esse aí é arisco. Esse aqui é mais mansinho, né? Ó. Esse aqui é mais mansinho. Bom dia, quero, quero. Bom dia, quero. Olha como é que eu filmo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, quero o que é. Bonitário aqui do evento, né? Lindo, né? Olha só, tá vendo? Um monte de banheiro químico, ó. Um monte de banheiro químico. Vamos lá conhecer o camarim? Aqui é o palco. Aqui vai ser a house mix aqui do lado, tá vendo? Tem a house mix aqui do lado. Tem o palco. Aqui tem uma grade de proteção. Eu vou contar um segredo pra vocês, ó. Eu tô querendo. Vou tentar, tá, gente? Tô querendo, já falei pro pessoal já. Tô querendo o seguinte. Vou puxar aqui nesse caminho aqui, ó. Puxar uma passarela, ó. Que que vocês achem, hein? Vou botar uma passarela aqui, ó. Aí o cantor, cantora, vem até aqui. Imagina, hein? Imagina a Mariana da Blondimero vindo até aqui. Ou então a Jane Soren, da Santuário vindo até aqui. Ou então a cantora da Noturnia, cantando passinha aqui com vocês, hein? Que coisa linda que vai ser, hein? Eu gostei desse palco, sabe por quê? Porque ele tá mais baixo. Aquele palco muito alto. O pessoal fica lá, muito alto. Fica longe do público, né? Então aqui tem um Grad Rail aqui. Grad Rail. Olha que chique, tá vendo? Vamos lá. Vamos levar o palco. Será que o camarim tá aberto? Essa área de evento aqui é maravilhosa, né? Vamos lá. Tem dois ou três geradores. Vamos ver quantos geradores tem. Tá vendo? As bandas vão entrar pra essa entrada aqui, ó. Tá fechada agora. Ó, vamos subir aqui no palco, vamos. O palco é grande pra caramba, bicho. O palco é grande, ó, bicho. Ó, bicho. O palco é grande pra caramba. É, eu acordo cedo. Eu sou rápido de evento, cara. Não tem ninguém no evento, eu tô aqui, ó. Aqui é a mesa de som. Exigência de extintores. Vai exigir pelo corpo do bombeiro. Todas as exigências são... Isso daqui é pra... É pra colocar no multivia. Multivia é aquele cabo. Quando vocês verem um cabo saindo do palco, indo até a mesa de som lá, aquela... Aquele quadradinho, que eu acho que vou tirar aquilo de lá. É... Eu acho que o multivia fica... Quando vocês verem aquele cabo sem isso aqui, com isso aqui vocês podem passar por cima. Mas quando tiver aquele cabo, não pode passar de carro nem de moto. Pisar pode. E se estragar aquilo, meu irmão, acaba o evento, cara. Olha só a visão, a visão do palco que o... Que o músico vai ter, tá vendo? O músico vai chegar aqui e vai falar assim... Boa noite, povo de Deus! Agora com vocês é Rock'n'Roll! Sucesso, boa sorte e Rock'n'Roll! O que mais tem aqui? Eu não sei o que eu sei não. Olha o telão, o telão! Mega telão, bicho! Mega telão! Maravilhoso! Eu quero dois telões na laterais. Cadê os telões na laterais? Não chegaram ainda. Olha as caixas de som, ué! Olha as caixas de som. Eu tô querendo... Eu tô querendo o telão aqui, dois telões. House Mix dentro do palco, o melhor que tem. Eles são muito bons, pessoal, do som. Agora eu vou marcar, ó. Dois geradores top. Deixa eu ver que tá essa bagunça aqui dentro, ó. É aterramento. Dois geradores. O gerador tem que fazer aterramento dele, tá vendo? Ninguém sabe dessas coisas, ó. Só quem faz evento é que sabe disso daí. Aqui, ó. Aqui é o Gol que o Felipe cortou. Vocês viram a filmagem que o Naldo fez? Ele cortou esse Gol aqui. Porque esse Gol ficava lá dentro do campo. Como é que é botar o palco, né? Teve que cortar e depois vai ter que soldar. Colocar no lugar. O Gol é grande pra caramba, ó. Acho que o camarim deve estar fechado. Rádio de proteção. Vou botar uma portinha aqui de saída aqui. Uma escotilha. Uma boa saída de emergência. Vamos ver se tá aberto aqui. Vamos ver se tá aberto. Não tá aberto. Vamos ver se aqui. Três camarins, tá, gente? Três camarins. Um camarim pra uma banda. A outra banda, quando vocês chegarem, você pode vir pro camarim direto. Porque a outra banda vai descer e vai pro outro camarim. Então a banda tá tocando. Tá naquele camarim ali. Desceu, vai pra aquele camarim. Enquanto isso a banda que vai entrar tá se arrumando aqui, tá? E o outro camarim lá vai ser o camarim da produção. Eu não sei qual dos três vai ser de quem, não. Aí é com o Naldo, com o Felipe. Não é comigo isso, não. Ó, banheiros pras bandas, né? Pras bandas poderem usar. Marcia Rocha Brasil. Queria tanto você aqui, Marcia Rocha Brasil. Mas eu sei que você não vem. Fazer o quê, né? Vai perder. Vai perder. Perdeu. Vai perder. Vai perder. Quem não vier, vai perder. Gente, eu vou procurar uma sombrinha pra esperar o caso da internet. Vou ligar pro Naldo. Cadê os caras? Alô? Fala aí. Você é da internet? Chegou cada internet lá, ó. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou botar a internet aqui. Vou ficar aqui na sombrinha esperando a pergunta mais um pouquinho no palco. Olha aí, ó. Vou tirar foto agora. As fotozinhas só do palco. A mãe quer começar com as fotos oficiais. Olha aí, gente. Vou ficar por aqui, tá bom? Olha a iluminação. Olha que coisa fabulosa. Dá tudo de sacadinho em cada chuva. Não pode pegar a unidade. Não pode pegar nada, não. Tá vendo? Vai tirar isso aqui, ó. É a luz pra iluminar vocês que estão lá no público. Aí vai fazer aquela foto final. Aí joga a luz em vocês. Tchuf! Aí a gente tira aquela foto linda, maravilhosa. Eu vou tirar muita foto aqui. Olha, eu acredito que cheguei uns duas mil fotos aqui. Deixa eu lá receber o pessoal da internet. Aí vou aproveitar e logo vou falar da internet dele. Vou cuidar saco aí. Fala, meu irmão. Como é que é o nome da sua internet? É a L.S. Internet. Deixa eu ver aqui o teu olhão assim pra já fazer a filmagem aqui. Já pra mostrar que toda a transmissão ao vivo, fotografias online, vai tudo através da L.S. Internet. Valeu. Vamos lá que eu vou mostrar lá? Vamos embora. Valeu, garoto. Vou deixar um abraço aí pra vocês aí. Vou ficar aqui pra toda a internet pra gente fazer um trabalho bonito, tá bom? Vem pra cá, Pabuzos. Quinta, sexta, sábado, domingo. Dezesseis bandas. Show de Willy. Globo da Morte. Camp com café da manhã. Vem pra cá. Vem pra cá. E colabore com um quilo de alimentos, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.